Olá, vamos seguir ligados nos assuntos que são destaque na UFN nesse fim de semestre? Então não saia daí que eu te conto tudo agora. Não fique de fora do retiro espiritualidade franciscana, contemplação como caminho para o autoconhecimento. Será no próximo sábado, dia 6 de julho, no Convento São Francisco de Assis, que fica na Avenida Medianeira, a partir das 2h da tarde. O retiro é uma promoção da Pastoral Universitária da UFN e as inscrições podem ser feitas de graça até o dia do evento, através da nossa página na internet. Mais informações pelo telefone 3025 1202, no ramal 9121, ou então na Pastoral Universitária, que fica na sala 5 do prédio 15, no conjunto 3 da UFN. E a Universidade Franciscana foi premiada durante o primeiro Seminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem e o 20º Seminário Nacional, no Rio de Janeiro. A Pesquisa Tecnologia Teórico-Metodológica de Gestão Empreendedora para a Enfermagem, produzida pela professora Dirce Bax, recebeu a segunda colocação no prêmio Zaira Central Vidal. Ao todo, cinco trabalhos da UFN foram apresentados pelas professoras Dirce Bax, Marta Souza e Regina Costenaro, juntamente da mestranda Camila Coelho. O seminário ocorreu entre os dias 24 e 28 de junho, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agora, presta atenção nesta baita notícia. Até o dia 10 de julho, os candidatos poderão se inscrever para 28 cursos de graduação presencial, mais nove cursos de graduação em educação à distância. Eu estou falando do vestibular complementar da UFN. E sabe o que é ainda melhor? As inscrições para este processo seletivo são de graça. E tem mais, o estudante que participar deste processo ainda concorre a uma bolsa de até 70% no primeiro semestre do aluno aqui na UFN. Ao todo, o vestibular complementar vai disponibilizar 16 bolsas de 30%, 50% e 70% distribuídas para o ensino presencial e EAD. A prova do vestibular complementar será no dia 13 de julho, com 20 questões mais a redação. Outras informações e também as inscrições, vocês podem fazer lá no nosso site. O Diretório Acadêmico da Psicologia da UFN tem um convite para você, para o Encontro Entre Mulheres, conversando sobre relacionamentos. Será nesta quinta-feira, dia 4 de julho, às 4h30 da tarde, na sala 207 do Prédio 14, no Conjunto 3. Mais informações na página do Diretório do Curso, lá no Facebook. E agora, no Boletim Diário, confira aí como fica o tempo nos próximos dias aqui em Santa Maria. Fechando esta edição, veja também quais são as vagas de emprego que estão sendo oferecidas pela Agência do Cine. UFN.edu.br é o nosso site para você rever todas essas informações. Nos acompanhe também através da nossa página lá no YouTube, o endereço está aparecendo aí na sua tela. Tem ainda o facebook.com.br ufntv15 e o arroba ufntv lá no Instagram. Um abraço e até mais.